Bom dia, gente! Hoje eu vou gravar o nosso dia pra vocês. A gente tá indo lá na rua levar a encomenda e também comprar a fórmula da Lara, porque já acabou. E aí eu vou mostrar pra vocês o dia. Ela tá ali mamando com o Marcelo. Aqui já tá a encomenda, que é da Letícia, ó. É de se inscrever aqui no canal. Então, bora! Agora eu tô aqui... Deixa eu só falar uma dica da câmera. Ô, gente! Aí agora, vamos ver qual sapato que Lara vai ficar no pé. Qual? Qual? Tem o chinelinho. Eu gosto de chinelinho, não cabe ainda no padelo. Eu acho que não cabe no meu pé, mãe. Vamos ver se cabe. Gente, vocês viram muito descalços porque ela não gosta de sapato. Ela fica arrancando. Ó, não deixa nem botar. Vamos ver isso aqui? Isso aqui é bonito, hein, Lara? Isso é bem bonito. Vem, deixa a mãe tentar. Olha como que é ser bonito, filho. Isso é bem bonito, olha. Nossa, isso é muito bonito, Lara. Vamos com esse. Pode ser? Não? Pode ser? Vamos com esse. Vamos? Sim ou não? Não? Não quer ir com esse? Vamos com esse. Pode ser? Pode ser? Sim ou não? Você quer ir com esse aqui? Você quer ir com esse? Então vamos com esse aqui, então. Porque esse aqui, mamãe, cabe mais. O que mais copo foi esse aqui, gente. Ó. Então vai ser ele mesmo que você vai. Tá bom, dona moça? Tá bom, dona moça. Tá de sapato. Eu vou arrancar mesmo, tá, gente? Então vocês vão ver no vídeo aí que eu vou ficar cedo daqui a pouco. Estamos saindo. Olha aqui. Dá uma olharinha. Estamos na rua. Os dois estão pensando na vida. A Lara tá comendo tomate, mas a Lara tá comendo. Tomatinho, né, filho? Nossa, que sicko você de babador de guardanapo. A gente vai treinando comendo, só que não tá aceitando aqui. A gente vai ter que ir em outro lugar. A Lara tá aqui comendo tomatinho. Que guardanapo bonito você tá, menina? Comendo tomatinho. Hum, hum, que delícia. Mostra-lhe o morgue que eu tomei. Gente, olha o copo que eu tomei. De caputino. Olha o tamanho. Bota perto da sua mão pra você ver. Olha o tamanhão. A Martins vai tomar com gás. Abre aqui pra mostrar o TT dela. Quanto dia que aconteceu? Quatro minutos. A mulher botou o preço errado, né? Botou. O preço errado era R$62. Era R$62. Aí ela não tinha tirado a etiqueta. Tava por R$53. Tava por R$53. É R$20 de desconto. Na promoção. Só que a bruxa do R$71 só poderia dar R$10 de desconto. Moral da história. R$62 com 20 é menos R$12. R$54 com menos R$10 é R$5. Ficou a mesma coisa. É, só que a promoção era R$20. Aí só porque ela errou o preço, ela falou que ia fazer R$10. Só que se a promoção era R$20, ela não podia fazer por R$10. Ela tinha que fazer a promoção normal. É a que errou. Aí beleza, né? A gente acabou comprando a forma pelo preço normal. Aí comprou duas de R$1.200. Aí paramos aqui, vou tomar um café. E vou mostrar lá pra vocês. Meu Deus! Aí, gente, tava falando com vocês aqui, é um piscar de olhos. Olha isso aqui. Olha isso. Ela quase que comeu metade do papel. Mas não comeu não, que eu tirei da boca dela. Só que eu olhei pra ela, ela já tava comendo. Pegou o papel e tava comendo. Só isso aqui, meu irmão. Ô, menino. O que você pegou? Mostra aqui. Gente, olha o espírito. A pimentinha, a mostarda. Ah, Marcelo, eu tô feia, gente. Mostra aí o que você pegou. A mostarda, a pimentinha. A situação tá brava. Olha isso que ridículo, cara. Bom dia! Bom dia! Gente, eu tô aqui agora embalando o pedido da lojinha. E aí saíram alguns pedidos. Até um da Dé, que ela é... Falou que assiste a gente aqui, né? Que assiste a gente no canal. E aí ela comprou esse aqui, gente. Olha, que lindo. Esse é de ursinho, ó. Rosa. Olha que lindo! Opa! Olha! Que fofura! Aí agora eu vou embrulhar bonitinho. Pra estar enviando pra ela. E... Ela escolheu esse, que o Petite. Saiu bastante do sonhar, que eu gostei da lojinha e saiu floresta também. Né? Que a lojinha tem esses dois, que eu acho que foi mais lindo. Todos os achos lindos, né, gente? Eu só pudesse pegar todos com a lojinha. Passar perfumes, perfumes, perfumes. E é isso. Aí eu vou terminar de imprimir. Depois eu vou recolher roupa. Dobrar roupa. E essas coisinhas, né, gente? Botar um docinho. Um docinho, um docinho. Um docinho. Um docinho, um docinho, um docinho. Um docinho, um docinho, um docinho. 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 O pedido dela aqui, gente, da Miriam, já tá prontinho. É o último pedido que a gente acabou de fechar agora, né, do dia, pra poder estar enviando. E olha que lindinha. Ela também escolheu essas meinhas animadas que tem na lojinha. Olha como elas são fofas. E ela escolheu a de gatinho e a de avião. Tchau. O que é isso? O que é isso, Marcelo? O meu pescoço tá até vermelho. Meu Deus. Vai ali pro meio da rua. Ele colocou o saco com a mochila nas costas, não tô aguentando. Olha isso. A mão viu esperta. Foi muito esperta. Com Deus. Tchau. Tá bom. Meu Deus, cara, é uma comédia mesmo, não é possível. O Eros, o Librabão. Vai com Deus. Vai com Deus. Levando os pedidos. A Branca tá aqui focando também. O Marcelo foi levar as encomendas, né? Aí ele voltou agora. A Lara tá querendo comer o saco. Tá querendo comer o saco. Cortou aqui, ó. Eu corto a manha dela de dois no dia, gente. Mas às vezes escapa. Aí acabou que tem uma cortadinha aqui. Ó, o coelho deixou. Aí? Vamos ver. Coelho. Meu Deus do céu. Gente, eu tô de TPM. Não tô podendo com isso. Ainda vem uma cestinha, ó. Já até pensei pra eu colocar ali no quartinho da Lara com as coadinhas dela. Gente, tem paçoquinha. Tem bombom. Ó, a primeira vai em cima da Páscoa? Não. Olha isso aqui. Bate cereais. Esse bombom. Tem até todinho. Abre aqui, mãe. Querido. Você não precisa da Páscoa. Que delícia. Olha isso, gente. Dietas. Por que choras? Por que choras, gente? Vamos abrir pra nós ver. A gente não comemora muita Páscoa aqui em casa. Né? Mas o Marcelo lembrou de trazer pra mim um doce. Hum, hum, hum. Olha. Gente, eu amei que nem a cestinha. Olha que legal. Sonho de serenata de amor. Salgadinho. Chocolate. Amendoim de chocolate. Gente, esse aqui é muito bom. Vem amendoim de chocolate. Isso aqui é muito bom, gente. Ai, vem esse aqui que é uma delícia também. De chocolate. Ó. Vem um biscoitinho de churrasco. Vem biscoito tortuguita. Vem um suquinho de fruto de morango. Mais um bombom. Paçoquinha. Eu amo isso aqui no café. Piracê. E brigadeiro. Barre de cereais, gente. Que delícia. Vem uma cesta, gente. Que eu já vou usar, né? Vou colocar as coisinhas da Lara aqui dentro. Lá cima. Alguma coisa. Porque a cesta é grandona, ó. Eu amei. E a Lara só olhando, tipo, Ai, meu Deus. Quando eu vou poder comer um docinho? Seus docinhos são de fruta, filha. Não pode comer isso aqui ainda não, viu? Ainda não. Ainda não, rapaz. Isso aqui é pra adultos. Adultos. Ela tá meio enjoadinha com os dentinhos, sabe? Porque realmente... Quando o dentinho dela de baixo nasceu, porque nasceu dois dentinhos aqui embaixo. Ela ficou assim também. Joadinha. E a tarde nossa resumiu nisso, né, gente? Eu trabalhei. Trabalhei. Mas eu não consegui ajeitar nada da casa. Porque... Quando eu fui ajeitar as coisas da casa, a Lara vomitou. Aí a gente tomou banho. Quando a gente acordou, ela teve diarreia. Aí a gente foi e deu banho nela. Vou até colocar fotos aí, ó. Olha a situação que ela tava de banho. Aí, beleza. Quando foi de tarde, ela vomitou. Aí eu me lembrei do dente. Porque os dois dentinhos daqui nasceu já. Então eu acredito que seja os dentes de cima que tão nascendo. E vômito. Deve ser por isso. Ih, vou mostrar um negócio pra vocês. Pera aí. Tão vendo aqui, gente? Caixas? Só isso que eu tenho a dizer. Mais nada. O que você tem a dizer, Larinha? Você tem a dizer alguma coisa sobre isso? Ainda não. Tchau, tchau. E pegar uma aguinha. Né? Aí depois de mostrar pra eu poder olhar ela, eu vou recolher a roupa dela e vou dobrar a roupa dela. E a roupa da Lara aqui, ó. Agora eu vou dobrar. Gente, eu não passo mais a roupa da Lara, tá? Tem muita gente que pergunta. Eu não passo mais. Aonde eu estendo a roupa é coberto. E a médica... Eu perguntei pra médica. Tanto que ferver a água, ela disse que não era opcional. Ferver a água, ela meio que falou que a gente tinha que ferver a água da Lara. Não tinha como ser opcional. Tinha que ferver. Agora, passar a roupa, ela disse que é opcional. Que ela falou que não tem tanta diferença passar ou não, entendeu? Então a gente optou por não passar e eu não passo a roupa dela. Desde que ela tem, acho que, dois meses de idade. Dois meses de vida, né? Eu não passo a roupa dela, não. Mas também quem passa é legal, gente. Mas eu não passo, tá bom? E aqui tá a gavetinha dela. Que eu arrumei esse dia. Agora tá um pouco bagunçado. Eu vou arrumar de novo. Que aqui fica roupas, calças. A roupa de frio dela fica na gaveta aqui. E aqui são os bóris dela. Ela, agora que ela ficou maiorzinha, ela perdeu muita roupa, né? Que ela perdeu muita roupa. Então, só tem essa gaveta de roupa mesmo. Essa gaveta aqui e umas roupas penduradas ali. Né? Ela espichou, sabe? Espichou, espichou. Eu vou arrumar agora. Ajeitar a gavetinha dela. Ajeitar a gavetinha dela. Se inscreva no canal Gente, então foi esse vídeo do canal Foi o vídeo mais curto hoje Mas eu não quero deixar de compartilhar nossos dias aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado Que vocês estejam gostando de ver vídeo com mais frequência aqui Vou estar passando muito mais Vendo novidades aí muito em breve Vou estar compartilhando tudo, 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 tudo Tudo com vocês Então por favor, não esquece do seu like aqui no canal Se inscrever, tá bom? E de deixar o seu like Eu já falei, né gente, que a beijinha vai estar calma Da maneira que eu queria passar mal hoje Vai ficar doidinha Mas é isso mesmo, né? Então não esquece de deixar o seu like Se gostar lá do Instagram Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau